Uma vez eu falei para um amigo meu, um pianista, que as músicas dele pareciam novela das oito, das nove. Ele se ofendeu. Por que? Teve um tempo que tinha tanta música boa, né? Mas não, mas tem várias histórias, né? Grandes músicas de sucesso. Para mim, cara, você parece novela das nove. É verdade, e é um elogio, sabe? Aquela história, daquela música que vira, que reflete uma história. É legal, isso é bem legal ouvir isso. Já te falaram isso ou não? Parece novela das nove. Eu ouvi um pouco quando a Mundo Novo, que é uma música muito romântica, assim, ela recebeu comentários assim, né? Parece novela da Globo. É, vamos botar isso aí na Globo e tal, porque parece o casal da Globo, né? Esse conflito, esse lance de amor, assim. Oferecimento, Giasse Construtora. Para você, o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. Ele é músico, compositor, e eu confesso para vocês, a primeira vez que eu ouvi o som dele numa rádio, eu falei, poxa, que cara bacana, eu tenho que procurar esse artista. E, de repente, eu descubro que ele é da nossa terra. Jorge Fidelis, que prazer ele encontrar, meu bruxo. Prazer é meu estar aqui. Demorou, hein? Bom, demoraste pra vir, né, cara? Demorei. Por que você demorou tanto? Tá ocupado, cara? É. Tá tocando muito, né? Produzindo coisas novas e tocando e... É assim. E, principalmente, o... É... Tu vai pegando a agenda, daí tu vai combinando e daqui a pouco tem outro... Não dá, ele vem pra cima? Mas, Jorge, você toca... Mas estou aqui, né? Você é músico e compositor. Sim. Mas você toca na noite. Toco na noite. Sempre tocou na noite? Eu comecei a tocar na noite, acho que faz uns 10 anos já que eu tô na noite. Eu toquei primeiro com bandas, assim, né? Agora, como músico solo, assim... Banda normal, assim? Banda de... Banda de rock, no começo. Depois passei pro baile, né? Pra poder, de repente, me profissionalizar um pouco mais. Pra dar experiência. Pra pegar aquele... Aquela casca, né? De tocar bastante. E aí, depois que eu saí do baile, eu comecei a fazer o barzinho e investi mais na minha parte de compositor, porque daí eu tive mais tempo pra me dedicar a isso. Quantas músicas autorais você tem? Ah, eu não... Nunca contou? É, eu não conto. Eu vou fazendo, né? Mas, assim, boa pra mostrar deve ter... Boa pra alguém ver, assim, deve ter umas 10, mais, um pouquinho, umas 12. Ah, a história que eu contei é verdadeira e já falei pra você a primeira vez que eu te conheci. Eu cantava a sua música porque eu ouvia no rádio e depois eu descobri que você é da Terrinha. Você é da onde? É, eu nasci aqui em Criciúma e... Mas você não mora aqui? Não, eu moro em Araranguá. Moro em Araranguá já faz bastante tempo. Acendidas em vida, já morei em vários lugares, mas morei mais tempo em Araranguá. Tá, vamos fazer a música. Que tu ouviu? A que eu ouvi? Um de novo? Vai lá. Vamos. Pra galera entender o que eu tô falando. A distância, meu bem, é uma barreira pra razão, mas a emoção diz ir e vai além. Buscar nos teus olhos um sonho de amor, que traz o remédio que te livra dessa dor. No segundo em que eu me olhar nos teus olhos, as horas vão parar. E não importa se sou caçador, água ou fogo, frio ou calor. Quero te abraçar forte. Vou te buscar, nascemos só nós dois de novo. Vou te buscar pra ter meu mundo todo. Vou te buscar, nascemos só nós dois de novo. Vou te buscar, fazer meu mundo todo. Essa tá nas rádios. Tá. Só essa ou as outras da ECP? Só essa, praticamente só essa. Essa faz parte da ECP, o Mundo Novo. Sim. Você lançou quando a ECP aqui? Deixa eu mostrar pra galera. Esse EP foi lançado de 2017. Final de 2017 pra 2018. Tem três músicas. Mundo Novo, Grades e Muros e Evento Horizonte. São todas suas? Todas minhas. Você tem participação de muitos músicos? Tem, tem uma galera legal nesse EP. Tem o Neto Nunes, que trabalha aqui no Bairro da Juventude. Grande músico da região, né? Tá com mistura fina. Já veio aqui, já veio com mistura aqui. Ó, muito legal. Eles são incríveis. Eu quero contratar eles como banda do programa, mas tá caro. Banda pra sempre. Tá muito caro. Eu quero contratar eles o tempo inteiro. Tá caro, tá caro. E tive a participação do Evandro Perim Jr., que é um pianista e maestro lá de Laguna, que já foi o arranjador junto comigo. Tive a participação do Rodrigo Campos, que é natural de Araranguá, mas mora em Floripa há muito tempo. E é um grande percussionista, assim, tipo, a nível nacional, mas ele é um cara extremamente criativo. E foi muito legal. Eu devo estar esquecendo de alguém aí. Eu tô vendo aqui a artwork do Regis. Skraesky, que inclusive é primo da Sibeli. É primo da Sibeli? É, é, é. Mas ele é nervoso igual a Sibeli ou é tranquilo? Ele é mais tranquilo. Não, ele é bem tranquilo. Mais tranquilo? Ele é lá de Brasília. Foi uma loucura, assim. Eu encontrei por acaso e depois é que eu fui saber que os dois eram primos, assim. Daí foi através dela, inclusive, acho que eu consegui o contato, assim, dele. Você já cantou com muitos músicos da região, cara? Ah... Ou é difícil vocês conseguirem casar pelas agendas? É difícil casar a agenda, mas com alguns, assim, já consegui. E é sempre bem legal, né? Tem bastante gente ainda que eu quero, que eu gostaria de a gente cantar junto. Mas tem tempo, a gente vai fazer. Você coloca suas músicas no barzinho? Sim. No meio do show, você vai tocando elas? Explica ou não? Você fala que são suas? Depende. É? Depende. Tem ambiente que é mais receptivo à música autoral. Até, normalmente, quem contrata já, às vezes, até pergunta, né? Ah, aquelas suas músicas, se você quiser tocar, legal. Ou então, ah, se tiver alguma coisa, tipo, autoral, pode tocar. Às vezes a pessoa não conhece, né? Mas, mesmo assim, incentiva. E tem outros lugares que é natural. Vou tocando e... Você vai sentindo? É, vou sentindo, assim, ah, acho que cabe aqui, acho que essa música também tem a ver com o ambiente. Porque eu acho que o desafio de tocar na noite é, mais ou menos, se adequar sempre a esse, meio que se adequar, assim, a determinadas situações. Mas já tocou pra ninguém? Já, já toquei pra pouca, pouquíssima gente. Já toquei pra quem tava atendendo no lugar. É, sim, já, acontece. Acontece, né? Isso na vida do músico é muito prejudicial ou é combustível? Olha, eu tento reverter como combustível. Porque esses... É o tipo de coisa que a gente não tem como controlar, né? Às vezes dá gente, às vezes pode ser que não dê. Isso não é um sinal de que tu tá trabalhando mal, alguma coisa assim. Mas é um sinal de que, de repente, tu deve melhorar em alguma coisa e buscar melhorar e atingir o maior público. Você se acha um bom músico, cara? Um bom compositor? Você gosta das suas letras? Esse negócio de achar bom é estranho, né? Mas eu, por exemplo, eu só mostro uma música pra alguém quando eu acho que ela é boa, por exemplo. Mas aí, cara, esse é o problema. Seu crivo pode estar minando ótimas composições. Pode ser que sim, pode ser que sim. Tem a música Evento Horizonte, que tá aí nesse EP, foi uma música que me surpreendeu muito. Muita gente gostou muito dessa música e essa música tá aí como bônus. Você não gostava? Não, eu adoro essa música. Só que ela, como eu não produzi ela, eu coloquei ela como bônus, assim, é só voz e violão. Porque se tu vai ouvir os outros, tem um... Nossa, tem um arranjo maravilhoso, assim, cordas e tudo. Foi muito bem feito. E ela tá aí magrinha, só voz e violão. E teve muita gente que gostou muito dela. Ela tem uma força... Faz um pedacinho nela, então vamos ouvir? Peraí que o ar aqui, eu acho que... Não, não, tá gelado aqui, bônus. Sim, há mais do que os olhos podem ver. Há muito mais que posso imaginar. Mais longo é o caminho a caminhar. Dá, não. Não há motivos para se abater. Ainda vejo luz no teu olhar Montes e montanhas para escalar Dá, vá pegar O impossível Com as tuas próprias mãos Fechar os olhos Para então enxergar Para enfim entender Para atravessar Para atravessar O horizonte Uma vez eu falei para um amigo meu Um pianista Que as músicas dele Pareciam novela das oito, das nove Ele se ofendeu Por que? Para mim... Teve um tempo que tinha tanta música boa Mas não, mas tem várias histórias, né? Grandes músicas de sucesso Para mim, cara, você parece novela das nove É verdade E é um elogio Sabe aquela história Daquela música Que vira Que reflete uma história É legal Isso é bem legal ouvir Já te falaram isso ou não? Parece novela das nove Eu ouvi um pouco Quando a Mundo Novo Que é uma música muito romântica Assim Ela Ela Até Recebeu comentários assim, né? Parece novela da Globo É Ah, vamos botar isso aí na Globo e tal Porque parece o casal da Globo Né? Esse conflito Esse lance de amor assim E essa como é uma música mais reflexiva É uma novidade Receber esse comentário Sobre ela E de onde é que vem? De onde é que vem as inspirações? Músicas românticas Que falam de amor Você viveu todos? Não vivi todos Da maneira como está descrita, né? Mas eu acho que sempre tem algum elemento autobiográfico, né? Sempre tem um pouquinho de você É, é difícil Eu acho que não tem como Eu não consigo muito separar Eu consigo, por exemplo, assim Trabalhar como na composição Se alguém me manda uma letra, por exemplo Alguém manda uma letra E eu vou lá e trabalho em cima dela A sua alma você coloca nela? É, eu tento trazê-la de uma forma da minha linguagem Mas eu acho que o que eu escrevo é muito difícil Eu estar muito descolado do que eu penso da minha realidade Vamos fazer mais um pedacinho para o intervalo? Pode ser, pode ser essa Vamos lá Qual que você vai fazer? Vamos fazer então Deixa eu ver aqui Ah tá Pode ser Rasos e Sims O silêncio que antecede as palmas No instante logo após o fim Recomeço o brilho da aurora Reconheço um amor sem fim Os momentos que descrevo agora São repletos de silêncio e fim E dizem muito mais do que palavras Vão para além dos rasos e sims 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 Duas entrevistas inéditas todas as noites As 11 da noite aqui na RTV Canal 19 53.1 da TV aberta 20 520 da NET Online no rtv.net.br Perdeu o programa Humanos? Vai lá no YouTube do Humanos Talk Show E tem no Spotify também Todos os programas completinhos E este vai estar lá com o Jorge Fidelis Que também está no Spotify Sim Quantas músicas lá? Lá no Spotify tem São três músicas do EP Mundo Novo Tem mais duas músicas que são de um disco que eu gravei com a banda Voo Que eu coloquei lá Que tem duas músicas E mais um outro com a outra banda Stone of the Crows que a gente tinha Há um tempo atrás Que foi gravado Acho que duas também Então deve ter aí por volta de oito músicas no máximo Você é muito exigente com você mesmo, Jorge? Sei lá Não sei o que dizer Mas eu acho que tem algumas coisas que indicam Vou te dar um exemplo Para chegar no jeito que eu queria fazer esse trabalho aí Demorou bastante porque eu não aceitei, por exemplo, fazer Tem um cello aí, uma percussão muito presente Tipo, isso aí é tudo de verdade, entendeu? Então assim Não é eletrônico, sintetizado Não é que o eletrônico ou sintetizado tu pode usar Mas a proposta não era essa Entende? Então, nesse sentido eu sou Tipo, eu posso demorar para lançar Mas tipo, a hora que eu lançar É porque eu acho que passou assim Ah, fiz tudo como deveria Tipo, ah, tem um som de piano aí A gente foi atrás de um piano de cauda gigantesco Para tirar aquele som Você incomoda, né, cara? Você incomoda atrás de um piano de cauda Com certeza Tu não tem noção para quantos estúdios eu liguei No estado para ver se eu consegui E onde é que vocês gravaram? A gente gravou lá em Laguna Vocês acharam um piano de cauda dentro de um estúdio? Não Aí a gente teve que ir até o piano de cauda, né? Ah tá, porque a gente levou o piano de cauda até lá E levar um piano de cauda para o estúdio Não ia ser muito caro Ia sair meio caro É, porque é o tipo de instrumento que só grandes estúdios tem, né? Só em São Paulo vai ter isso Quer dizer, em Floripa tem, né? Eu tenho o Magic Place que tem, por exemplo Porto Alegre também tem algum Mas é difícil encontrar esse instrumento Da maneira como eu queria E a sorte minha é que lá em Laguna eu tinha Eu fiz lá Você começou com violão? Sempre? Sim, comecei no violão E... mas... Quando eu comecei a tocar violão Eu logo passei para a guitarra Então eu fui guitarrista há bastante tempo Guitarista de banda, você falou Normal, né? É, uhum E aí o violão... Que guitarrista que toca mais alto que todo mundo Isso, que incomoda um pouco Que incomoda a galera O guitarrista sempre tem aquela guitarra na mão Enchendo saco, ensaio, aquele É, tipo o baterista sabe Que está no mesmo ambiente que o batera Ele vai estar tocando Ele quer bater alguma coisa É Então... e aí depois eu... Mas eu nunca deixei o violão de lado, né? Eu fui sempre tocando violão Mas profissionalmente assim Outros instrumentos não? Não, eu toco batera, toco baixo Toco um pouquinho de teclado Eu tenho uma raiva, cara De conversar com um cara assim, entendeu? Eu toco um pouquinho de tudo Não, alguma coisa a gente não é um jeito Mas... Assim... Tocar, tocar, não Seu instrumento é o violão É, o meu instrumento é a guitarra e o violão Porque na verdade são... Os dois instrumentos são iguais, né? Só aqui no Brasil que a gente chama de violão Porque é guitarra acústica e guitarra elétrica É o mesmo instrumento É a mesma coisa? Na noite, o que você curte mais tocar? Você toca tudo ou não? Ah não, pera Meu repertório também não permite tudo Não, tem coisas que eu não faço Por exemplo, assim Eu não toco música sertaneja Não, jeito nenhum Nem na versão Jorge Fidelis? É... Quando eu faço, daí as pessoas não percebem que é sertaneja Fica meio complicado Tá, o fio de cabelo, por exemplo, na versão do Jorge Fidelis É, ia ficar legal Dá pra sair? Não, não sai Não tem jeito? Não, quer ver? Por exemplo, assim, tem uma dupla sertaneja dessas Eu digo assim, a música sertaneja mais atual, né? Que é o que o pessoal normalmente vem pedir É coisa muito atual Só que a música sertaneja tá durando, assim, uma semana Cada semana muda a música sertaneja Então eu imagino que a pessoa que trabalha com isso Ela deve trabalhar muito mais do que eu, né? Porque ela tem que, toda semana, trocar a música E eu não gosto de ler enquanto eu toco Nada de pasta, né? É, então aí é mais uma dificuldade Porque eu só tô tocando aquela música se eu sei ela mesmo Entende? Tá, mas quantas músicas você sabe de cabeça, pô? Ah, daí eu não sei Mas... Não tem ideia, mas... Mas sei algumas horas Sim Mais Duzentas, no mínimo É, deve ser por aí E uma música, imagina, que leva a outra também, né? É, na verdade... Você começa a tocar e puxa a outra E também tem músicas que durante a vida vai te marcando mais E que, por um acaso, estão no teu repertório Aí tu vai usando, né? Tipo, eu ouvi muito aquele acústico da Cassia Ehler, por exemplo Aquela música... Tem umas músicas... Tem uma música lá do Ando Reis, como é que é? Luz dos olhos, por exemplo Uma música que eu sempre toco na noite Essa música é uma música... Pedacinho, vai Vamos lá Vou pedindo, eu vou pedindo Quero ver se você toca Só um pedacinho, eu quero de cada uma, tá? Põe os meus olhos em você Sem você estar Dona dos meus olhos é você Avião no ar Djavan Vamos lá Não, Djavan, se você não tocar um Djavan, pelo menos Vai lá Tá, deixa eu ver aqui Um que não seja tão óbvio Ah, vai o óbvio agora Porque tem que... Ah, vai de cabeça, quero ver Os teus sinais me confundem da cabeça Os pés mais do dentro te devoro Te devoraria Legião, Legião Vai lá, Legião Urbana Tá pensando muito, hein, cara? O cara coloca na noite, pô Tem andado distraído Impaciente, indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo Tão contente Para a lama Ah, essa aqui é boa Quando tá escura E ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode chorar Há uma luz no túnel Dos desesperados Há um cais de porta Para quem precisa chegar Toquinho Agora, vai Peguei aquela Peguei aquela É um desenho só Peguei aquela Aquarela, né? Da Fabi Castelo, né, cara? É, normalmente não toca o toquinho Não toca? Eu também não sei Até porque ele dá muito trabalho, né? Ele toca muito bem É muito complicado Ele toca no nível assim, né? Mas tem alguma que o pessoal Sempre pede, cara? Tem Tem alguma padrão Aquela padrão Não tem jeito Tem uma música, por exemplo Que quem conhece o meu trabalho Assim, que acompanha Sabe que a música não é minha Mas sempre pede a música Por exemplo Que é a música maior Do Danny Black Eu sempre toco ela Para onde eu vou Você tem uma voz Muito parecida para tocar, né? Faz um pedacinho, pô Vamos ver se eu consigo A voz é um pouco mais alta, né? Vamos ver Essas músicas parecem Essa versão A versão que ele tem Com o Milton Nascimento É muito bonita, né? Ah, cara Que versão, né? É que tem uma energia ali, né? Os caras estão tocando mesmo Sei lá, cara É aquela Eles estão na música de verdade É, é o tipo de música Que é uma fotografia ali, cara Tu vê pelo clipe, assim Eles estão Os dois, tipo, ah Dá o rec aí E, sabe? Vai, né? Vem, né? Vem o quê? É São duas pessoas Mas essa música combina com você Sabe? Parece que Sabe, se você falasse Não, a música é minha Tu entende? Eu pedi autorização pra ele Pra ela estar aí no Mundo Novo E daí? Ele não concedeu Mas nem respondeu ou disse que não? Não, ele não respondeu Ele não respondeu? É Não, mas hoje ele responde Se você mandar um programa pra ele Cantando assim É, pode ser Ele responde, cara Se bem que É, o que ele tem recebido de Ecade Por causa de mim aqui no Sul Já tá valendo também? É, porque ele tá no meu repertório Você falou, Ecade Você ganha grana Não, ainda não Não vem, cara Não vem nada? Não vem, não vem Não vem nada, nada mesmo Assim, nenhum realzinho? Ah, tem uns dividendos lá O Spotify é pouquíssimo Ah, o Spotify rende, né? É, o Spotify paga Não paga como o Ecade, né? Mas ele vai rendendo lá Tá, uma pouca, centavinhos? É, centavos de dólar Ele paga em dólar Pra cada vez que escuta E o... E o... E o Ecade Aí ele... É muito pouco, assim Tem que tocar Tipo uma anita Pra... Pra poder valer É Você tem clipe, material? Tem um Lyric Clip da Mundo Novo E a gente... Você evadiu também, né? Faz um clipe, cara Você tem umas músicas lindas, pô Você é preguiçoso, cara Não dá tempo? Não, mas você não tem noção Não dá tempo? O quanto trabalho Deu, por exemplo No final de semana agora A gente tá gravando O clipe da música Raízes Que é um material novo É, material novo Que assim, também tô Meio ano trabalhando em cima Desse material E ontem a gente gravou Praticamente as últimas cenas Assim, do clipe Anteontem E... Tipo, é muito complicado Entende? Porque... É... É também a primeira vez Que eu me meto a dirigir, né? Porque eu tô lá dirigindo Todo mundo É... E aí eu vou lá Vejo a cena de novo Ah, tá De repente... Não é isso que eu quero É... Vamos lá, mais emoção Não sei o que Tipo, virou um projac, sabe? Eu fiquei lá Fiz uma série de storyboards Assim, eu estudei um monte Pra conseguir ter um resultado Assim E eu tô crente Que a gente vai conseguir Pelo menos chegar perto E tá bacana o material? Tá ficando bem bonito Vamos fazer pra encerrar? Ô, imagina Vamos fazer Sou novinho, autoral? Isso O que o tempo não falou É que seria assim Ventos e versos Noites sem fim Nada para o coração Que caminha sob o sol Vem com o vento Nova estação Hora de refletir Hora de respirar Espalha raízes e sonhar Sonhos para sorrir Horas pra se guardar Espalha raízes Espalha raízes Sem fim Sem fim Sem fim Nada para o coração Que caminha sob o sol Vem com o vento Nova estação Hora de refletir Hora de respirar Espalha raízes e sonhar Sonhos para sorrir Horas pra se guardar Espalha raízes Oh, 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 oh E sonhar Olha, muito bonita Mas Mundo Novo Pra mim É insuperável Jorge Fidelis Asada E que bom Mundo Novo Pra mim É uma obra-prima sua Cara, inigualável Muito obrigado De verdade Eu gosto muito do seu som Você sabe disso Desde o primeiro dia Eu te falo Que é pura verdade Fico muito agradecido Deixa o Instagram Pra galera Câmera1 Pra galera curtir o Jorge Fidelis Meu Instagram é Jorge Fidelis É arroba Jorge Fidelis Músico Só procurar lá Jorge Fidelis Músico Isso Tranquilo Nas redes sociais Também Tudo lá procura Spotify também Jorge Fidelis Spotify também Youtube também Bruxo Que prazer te receber Nossa, eu te agradeço Só tava faltando você No meu sofá de couro E olha Faltando você Todas as noites Aqui comigo No programa Humanos Não esqueça de uma coisa Compondo bem ou não Se inspirando bem ou não Somos todos humanos Oferecimento Giasse Construtora Pra você o nosso melhor E Giasse Supermercados Pequenos Preços Grandes Amigos Giasse Supermercados 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 Giasse Supermercados